Olá, aqui é a Adriele Sonaglio, tudo bem com vocês? Voltei com os vídeos, já também não sei até quando, talvez faça uma pausa em breve de novo, por quê? Antes tive que parar uns dias porque a gente teve as lives, Semana do Espanhol, obrigada a todos que participaram, foi incrível. Depois a gente tava acomodando os alunos da turma nova e tudo mais, então eu fiquei uns dias aí sem postar vídeos desses rotineiros aqui. E em breve, né, estou aqui, não sei se vocês estão sabendo, mas estou quase ganhando nenê. Mentira, falta ainda um mês e pouco, mas não sei até quando que eu vou conseguir fazer vídeo, não tive tempo, tô trabalhando muito, não tive tempo de preparar vídeos pra deixar já postados, então pode ser que eu dê uma sumidinha de novo, mas aí vocês sigam lá as redes sociais, Espanhol de Verdade, que tem muita coisa programada. Se quiserem me seguir no Instagram pessoal, também, Adriele Sonaglio, pra saber os babados da vida. Enfim, toda vez que eu posso, eu venho postar vídeos. E hoje eu vim falar sobre o nada. Nada, 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 nada. Várias coisinhas eu quero falar sobre ele, né, sempre digo, cuidado com o nada. Primeira coisa, muitas pessoas nem sabem que existe a palavra nada em espanhol, porque pensam que para falar nada do português pro espanhol, devem usar a palavra nadie. Porém, entretanto, todavia, o nadie significa ninguém, e não nada, como muitos pensam. Pra dizer nada do português pro espanhol, a gente usa a palavra nada. Muda, às vezes, um pouquinho a pronúncia que ele dê mais, né, nada. Mas é a mesma palavra que no português, tá? O mesmo significado, o mesmo tudo. Então, não confunda nada com o nadie, beleza? Bom, o nada, ele pode significar a ausência de qualquer coisa, tipo assim, não há nada para comer, nada que comer, né? Tipo, não tem nada pra comer. Ela começou o seu trabalho do nada, né? Tipo, do zero, do nada. Ai, por acaso, lembrei de uma música. Deixa eu ver se eu acho, vou botar aí pra vocês. Aliás, nas músicas, muitas vezes, principalmente reggaeton, né, reggaeton e tal, eles acabam contraindo, diminuindo, agilizando a palavra nada, e só falam na. Tem uma música, né? Esse na é nada, né? E no final do refrão, acho que é, também tem Por que o amor não se compra com nada? Né? Porque o amor não se compra com nada. Então, esse na, que às vezes eles escrevem na e apóstrofo, é o nada. Tipo, agilizado ali, na rapidez. É que nem tipo pá, no lugar de para. Posso dizer, ah, ela não é nada tonta, né? Ela não é nada tonta, tipo assim, não é nem um pouco, nesse sentido. Ou então, até no sentido de, tipo, muito pouco. Por exemplo. Ele se ha ido, hace nada. Como que, hace muy poquito, hace un ratito. Hace nada, né? E aí, uma outra dica que eu queria dar sobre o nada, que eles usam, os nativos usam o tempo inteiro, é o, e nada. Tô falando com a, estou falando com a Julieta, e Julieta me pergunta, ai, como estás? Que me, que me cuentas? E aí, eu digo assim, eu le digo, estoy bien, estoy trabajando, e nada. E nada, e nada, esse, e nada, é tipo, e tal, ou, e é isso. Nada. Né, às vezes eu pergunto, ai, como é que tá? Não, nada. Tipo, eles usam nada em várias situações, com vários, às vezes, significados, como, tipo, não tem nada pra falar, vou dizer nada. Tem várias situações, tá? Eu lembrei de outro uso pro nada agora também. Eu digo assim, ó, ai, sabe que, não me gusta salir, ir a fiestas para nada. Esse para nada é tipo, nem um pouco. Nem a pau, nem um pouco. É, mais nem um pouco do que nem a pau. Nem a pau é, ni em pedo, ni a palo, ni, 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 tem vídeo aqui no canal falando disso. Mas, tipo assim, para nada, nem um pouco. Ai, eu começo a pensar e vou lembrando de vários usos. Mas, assim, esse, e nada, com certeza, me conta aqui nos comentários, com certeza tu já deve ter ouvido eles usarem esse, e, nada. Nada, tipo, como, tá falando de alguma coisa e diz, não, nada, e nada. E, 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 e acaba a frase assim, tipo, em várias situações. Ah, não posso esquecer do, graças, de nada, por nada, né? Tipo, de nada, por nada. É que nem eu tô falando, cada pouco eu vou lembrando, tem muitos usos pro nada. Se vocês tiverem outras, outros exemplos de usos com o nada, pra acrescentar mais dos, 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 nos sentidos que eu citei, ou algum outro que eu não tenha citado, me conta aqui nos comentários, deixa aqui pra ajudar todo mundo. Espero que tenhas gostado das dicas aí, pode deixar sugestões pra futuros vídeos aqui nos comentários. Te inscreve no canal se ainda não estás inscrito, deixa um, ó, me gusta no vídeo, que daí o YouTube vai entender que tu queres receber mais vídeos. Nos segue lá no Instagram Espanhol de Verdade, e nos vemos num próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!